Salve amães da natureza! Salve galera! Agora nós estamos andando aqui para Janinu, estamos aqui na casa do meu cunhado, do meu irmão, no bairro Nova Trieste, o bairro é um bairro chamado Nova Trieste, então se você é do bairro Nova Trieste aí dá um alô, dá um like aí, se inscreve no canal se você está vendo esse vídeo, olha os abacates, abacate enorme galera, olha só, olha o tamanho dos abacates, não sei se vocês conseguem ver aí ó, abacates gigantes, sim, deve ser uma chacra aí, aí deve ser alguma chacra, tem aí ó, nossa gigante, fiquei isso, bastante fruta né, mas o lugar aqui galera, vou mostrar para vocês aí, para vocês verem ali ó, é um lugar que está se desenvolvendo tá, está começando a se desenvolver, mas é o seguinte, o ruim é que, é, começa a urbanizar, a natureza começa a sumir né, e aí, ó, vocês verem aí ó, vocês estão vendo aí, aí começa, começa a urbanizar demais o lugar, aí o que acontece, acaba, ficando mais, ficando mais ruim né, acaba sendo, é, vira uma cidade comum, vai sumindo, vai sumindo na natureza e vira um lugar comum, é, né, lugar comum né, mas eu vou mostrar para vocês, se eu achar alguma coisa mais legal aí, eu não vou estar filmando para vocês, beleza, até daqui a pouco, a Alana vai ali, colher uma flor, e aí mô, bonita a flor? linda, ó, olha o tamanho, olha o tamanho da flor, vou colocar aqui, vai ficar uma, uma, uma flor, mas está ao contrário, aí, ó, ai, é porque o, é, a flor é mole, é, é mole, olha lá, temperos caseiros, falar com a preta, olha lá, ó, temperos caseiros, totalmente natural, pronto, cominho, coentro, colorau, pimenta do reino, é o mesmo de lá de baixo, está vendo, ó, galera, ó, se você que está aqui em Jalenu, quer comprar tempero, ó, vem aqui na, na, na preta, comprar tempero, tem tempero aqui, ó, nós lá em Itaquá também, nós conhecemos a preta também, né, tem uma chaca também, a preta e o preto lá em Itaquá, nós ainda vamos fazer a filmagem lá, vamos esperar essa crise aí, do mucurunga vírus passar, para quando nós puder visitar as pessoas mais fácil, mas, quantas, nós vamos fazendo vídeo para o canal aí, mostrando aí os outros lugares aí, vai mostrando a rua, onde tem natureza, hoje nós está em Jalenu, na cidade chamada Nova Trieste, né, se você é da cidade Nova Trieste aí, já mete o like aí, já se inscreve no canal, mete o dedo no like, e compartilha aí, galera, compartilha para o pessoal ver vocês aí, compartilha aí para ajudar a gente, para ver o bairro deles aí no canal, é isso aí, mete o dedo sem dó, é o meu bairro, eu vou mostrando para vocês, para vocês verem aí, legal, né, galera, show, show de bola, não é, é um lugarzinho, é, 100% natureza, não é, amor? É, mas é um bairro bonito também, mas é um bairro bem bonitinho, bem organizadinho, a cidade também é organizada, eu vou dar uma pausa aqui, depois quando chegar ali embaixo, eu acho que tem uma natureza ali melhor, mais bonitinha, vou dar mostrando para vocês, beleza? Bom, galera, nós chegamos numa parte sem saída aqui, uma rua sem saída, sem saída, né, amor? Mas a gente não sabia, a gente veio explorar, né? Vem explorar, talvez ali, ali, talvez até tenha um bequinho, né, um bequinho, eu não sei, tem que perguntar para quem mora, mas acho que não tem ninguém, não tem ninguém na rua, acho que o pessoal está... Só tem o pessoal lá na frente, poudando as árvores, o pessoal está tudo recluso, né, está... Não, aqui no interior eles estão... Aqui no interior geralmente é... Aqui no interior eles são... São mais sossegados dentro de casa mesmo, ali, fica muita, muita agitação. Embora aqui eu acho que já esteja muito urbanizado, né, a natureza já está perdendo espaço, já... Está praticamente como nós moramos lá, né, amor? É, está. Está praticamente igual o lugar que nós moramos lá, o Morro do Borges, o Morro do Borges também está do mesmo jantinho. O pessoal ainda tem bastante pé de fruta. Mas aqui ainda tem bastante pé de fruta, bastante planta. Bom dia. Bom dia, tudo bem? E aí o que acontece? Ainda tem ainda preservação, coisa e tal, Mas é mais destruição do que a preservação agora. Tipo, todos os terrenos estão assim, igual a esteia agora. Foi arrancada as árvores, foi arrancada as coisas e está à venda. E as árvores são destruídas. Simples assim, né, amor? É, é um cigarro. Trágico. Tem bastante cigarro. Tem bastante cigarro aqui, viu? Mas é isso aí, galera. Vou ver se nós achamos um lugar bem legal para filmar, Que essa rua não tem saída. Mas, vou ver se eu consigo conversar com alguém Para ver se eu descubro um lugar legal para nós filmar, beleza? Pá, galera, que legal. Uma casinha de João de Barro Num cantinho aqui de boa. Não sei se vocês conseguem enxergar, Porque o sol está batendo, mas eu creio que sim. E aqui tem bastante plantação, galera. O pessoal planta ainda bastante ainda. No interior, né, amor? É. No interior, o bom é que ainda tem muita... Muita gente plantando ainda. Tem bastante plantação de mandioca, gente. Mandioca, é. Ó, aqui mesmo tem quiabo, estou vendo. Aqui mesmo tem, ó. Tem uma horta bonita ali, né, em cima. Tem uma horta. O pessoal sempre está... O pessoal sempre está plantando e... Ali tem uma placa ali que eles vendem tempero baiano, Tudo natural. Tudo natural. Porque eles já tem orégano, tempero baiano, Coloral. Legal. Porque eles já plantam e vendem tudo natural. Aqui ó, uma estradinha para quem mora no interior, Sabe que essas estradas são como uma estrada de terra, né. Ó, os morros lá. O pessoal construindo nas suas casas. E é isso aí. Ó, galera. Ainda tem uns vestígios bons de natureza, assim. Tem pessoas que gostam que ama a natureza, ó. Tem ali um pé de jaca. Tem um pé de... Timanga. Tem pé de abacate. É, tem gente que gosta ainda em... Abacate gigante. E deixa a natureza ainda em coisa. Mas tem... Os aqui só... Que é a mesma construção do terreno. Mas... Mas tem lugar aí que ainda tá bonito. Ó, esse aqui tá bem bonito. Esse aqui se eu pudesse falar com um dano para a gente filmar, seria uma boa. Mas com certeza... Eles não vão deixar filmar, porque... O pessoal tem medo, né, gente. O pessoal tem medo. Olha o tamanho desses abacates, ó. Só. Abacate gigante. Olha o tamanho, galera. Qual é o nome desse abacate? Vocês conhecem aí? Eu não conheço o nome desse abacate. Exato. O pé tá carregado. O pé tá todo carregado. De abacate. Tá madurando isso aqui, ó. Ó, é o passarinho ali. Comendo? Ah, não. É a folha. Não, tem uma folha ali, né? Pareceu... Fica de orro. Isso é. Tem a cerca viva aqui ainda, galera. Ó, cerca viva. Cerca de espinho. Né? O lado... Tem a natureza. No outro lado... Foi destruída. O contraste da... Da evolução, né, amor? É, evolução. Que eu não quero morar num lugar assim, não. Eu quero morar num lugar onde não vai ter evolução. Né, amor? Nós quer morar num lugar onde não vai ter evolução. É, é a roça mesmo que é. Que é interiorzão. É interiorzão. Que aqui, ó. Nós já entramos no asfalto, ó. Poucos segundos nós já estamos no asfalto. Olha o Urucum ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui acho que é o Urucum, né? É o Urucum. Vamos filmar pra ver se é. Eu acho que é o Urucum, né, amor? Vê lá. Porque o Urucum... Geralmente o pessoal nem usa muito. Tem gente. É o Urucum. É o Urucum, ó. Tá vendo? Tá enorme. É o Urucum. É o Urucum. Isso é tão bom, galera, pra fazer o colorau. Você faz o colorau... Quem não conhece a receita do colorau líquido, tem no nosso canal. Tem que falar com o pessoal, com o dono aí. Quem sabe um dia nós não vem tirar, né? Ou antes nós iremos embora. Se eles não tiram. Porque tem bastante maduro já ali, ó. Tá bom já, ó. Tá bom pra colher. Tá bom pra colher já, né? Tá bom já. Pé de limão. Legal, né, galera? Ó, aqui tem uma rua aqui que é mais verde. Vamos descer nela ou não, amor? O que você acha? Nessa rua. Vamos descer nela? Eu tô filmando pra vocês aí, galera. Fala lá, amor. Vai andando na frente que eu vou falando e você vai... Vai guiando. Vai guiando nós. Vou pro quê? Bom, galera. É isso aí. Um negócio que nem eu disse. É uma natureza. Olha o avião, o helicóptero passando. Calma aí. Deixa o helicóptero passar pra mim falar. Vamos lá. Muito bonito, hein, galera? Tem os pés de árvore bonitos. A rua aqui já lembra mais uma rua. Que legal. Eu gosto demais de estrada assim, ó. Que vai subindo. Que vai indo assim, subindo. Vai lá, amor. Sobe lá. Tá uma imagem bem bonita, galera. Eu gosto demais. Legal. Olha só que show de bola. Vamos ver de onde que vai dar. Porque até ali, a gente viu essa subida aqui. Desce lá pra baixo. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Quem sabe não tem alguma... Tem alguns pés de fruta aqui. É, não tem um rachar. Aqui o que eu achei escasso, por ser interior, é pé de fruta. Pé de algum... Só tem especificamente pé de abacate. De manga e jaca que eu vi. Os outros pés de fruta eu não vi mais, né, amor? Não vi. Tô procurando um acerola. Acerola, pé de coisa, sim. Tô indo pra loja do meu irmão, né? É. Ó. Um pés de acerola. Aqui. Tipo assim, aqui deveria ter bastante pé de fruta e acerola. Coisa e tudo mais, mas... Não tá tendo, não. Bom, mas é assim mesmo, né, galera? A gente... A gente... Vai procurando, como também a gente não conhece. Vai procurando, né? A gente não conhece lugar. Porque ali... Porque ali embaixo, ó, tá cheio de mata lá, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui pra dar um zoom pra vocês verem, ó. Ali, ó. Tá suposto ficar aqui mais tempo. Nós íamos andar naquela mata todinha. Lógico que eu fiquei sabendo que... Que eles não... Não permite, né, amor? Parece, se eu não me engano. Não permite... Vamos descer ali, ó, por ali, né? Aqui nós já vamos pra casa, se nós for. Lá pra casa do meu irmão. Se nós não se perder aqui no bairro, na casa do irmão da Lana, né? Se nós não se perder no bairro... Tá bom. Olha, irmão. Porque se nós perder aí é azedor. Azedor é o pé do frango. Tem que voltar tudo. Não tem que voltar o caminho sem saber pra onde nós vamos... Lembrar. Onde nós vamos chegar, né? Nós somos doidos mesmo. A gente vai mesmo. Nós vamos andando mesmo, galera. Nós falamos, nós é doido. Ó, é o seguinte. Nesse vídeo que vai sair agora, nós estamos chamando vocês aí pra se inscrever no canal, galera. Pra nós chegar a mil inscritos de visualizações. Ô, mil visualizações. Entendeu, galera? Eu quero ter mil visualizações. Ó, legal e bonito lá embaixo, hein? Que bonito. Você acha que ali vai ter saída pra lá pro seu irmão? Bom, vamos ver. Se não tiver, não é vorta. Vamos ver. E aí o que acontece? Nós queremos mil visualizações nesse vídeo, galera. Sem like, no mínimo. Vamos tentar aí. Ajuda nós aí. Mil visualizações. Sem like. Mete o like. Mete o dedo. Bom, isso aí, ó. Agora, passei ali, tinha uma música. Eu dei uma pausa, galera. Voltei de novo. Mostrando pra você. Olha só que legal. Lá embaixo lá, as casas lá. Né? Então, o que eu tava falando? Sem likes é o que eu quero nesse vídeo. Mil visualizações. Eu quero mil visualizações. Pra nós ter um dinheirinho, um trocadinho. Beleza, galera? E quando nós fosse mudar, amor. Nós não vai querer se mudar pra um lugar assim, não, né, amor? Que já seja desenvolvido assim, não. Quero mata mesmo. Nós quer Anapu por causa disso. Quer Anapu. É, Anapu é bom. Nós sabe que Anapu é na roça lá. Tem muita roça. Tem muita plantação. Exatamente. E todo mundo que tem é terra assim mesmo. Tem a plantação. Tem bastante espaço de mata. Muita marraça, muita plantação. É o que nós quer. É o que a gente quer. É o nosso objetivo. Verdade. Olha, aqui tem uma rua aqui subindo. Olha o pé de acerola aqui, ó. Olha o pé de acerola. Só tem acerola. Será que pode pegar a acerola? Bom, acho que deve poder, né? Mas tá tudo verdinho aí. Não, tem a madura, ó. Tem um bocado maduro. Acho que ninguém vai reclamar de nós comermos uma acerola aqui, não, será? Será que é aqui igual lá em São Paulo, lá em Itacoaco? O pessoal reclama até de você andar na rua. Se for, não sei. Mas acerolinha é gostoso demais. Isso é bom, hein, pra aumentar a imunidade, hein? Olha. É, nós trouxemos sacola. Mas é aqui que tá na rua do seu irmão, olha lá a casa do seu irmão aí, ó. Eu achei que não. Verdade, já chegou já. Já chegou já. Vamos pegar uma sacola, então? Não pede acerola. Depois nós volta aqui, arrumamos almoçar e nós pede, não sei se tem que falar com essa casa aqui, com o pessoal dessa casa. Mas nós chama eles e fala se nós pode pegar umas acerolinhas. É isso mesmo. Mas eu já tô comendo, já. Eu já vou comendo umas aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É que vai... Uma acerola equivale a 20 laranjas. Uhum. Né? Pode pesquisar aí. Bom pra... É... Vitamina C pura isso aqui, viu? E é bom pra caramba. E é gostoso, né? A acerola é uma fruta saborosa. Uma fruta que todo mundo gosta. Ela é boa verde, ela é boa madura. Qualquer jeito. De jeito. Bom, fala aí. Vamos acabar esse vídeo aí. Agora mandando pra vocês, mostrando aí Jarinu. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Tá na cidade maravilhosa aí de Jarinu. Deixa o like. Do meu irmão, da minha cunhada. Olha o carro vindo aí, ó. Do meu sobrinho. Deixa um like. Não, o carro passado. Deixa um like. Assista o vídeo tudo. Por completo. Até o final. Até o final. Pra ajudar a gente nas visualizações. Tá bom, galera? Tchau. É isso aí, galera. Não se esquece. Então, bora lá almoçar. Mil visualizações nesse vídeo. Sem likes. E ajuda a nós aí. Eu vou colocar aí na descrição aí dos próximos vídeos. E eu vou fazer um vídeo aí. Sobre nós querer ir lá pra Ribeirão Branco. Sim. Pra vocês dar um apoio aí pra nós. No canal. E aí nós vamos tá indo lá pra Ribeirão Branco. Lá assim que possível. Conhecer os trens da roça. Conhecer lá os trens da roça. Beleza? Bom dia. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti